Estou demorando um pouco hoje para começar. Ah, bom, muito bem, já está gravando, será? Espera aí. Muito bem, então, a partir de agora, nós começamos nossa aula, por favor, coloquem a partir de agora o presente, tá? Eu vi que alguns alunos registraram a presença um pouquinho antes da gravação começar, tá bom? Então, por favor, não faz mal colocar mais uma vez, por favor, todos coloquem presente a partir de agora, quem quer participar da reunião? A Joana, né? Então, vamos lá, Joana, já está dentro. Ok? Enquanto vocês vão registrando a presença aí para o relatório, eu vou compartilhar a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Para a gente poder começar a aula? Só confirma para mim, alguém? Ok, Gustavo, obrigado. Então, vamos dar início à aula, né? Essa aula de hoje é sobre... Continuamos falando, né, da análise integral das leis de conservação, né? Mas hoje nós vamos tratar da última delas, né? E a equação da conservação da quantidade de movimento. Lei é essa que deriva da segunda lei de Newton, a segunda lei de Newton do movimento. Velha é conhecida de vocês, né? Poucos não conhecem essa equação, né? Que diz que a força é igual, a força externa agindo sobre um sistema é igual à massa desse sistema vezes a sua aceleração com relação referencial e inercial. Mais uma pessoa pedindo para participar, o Pedro. Já está participando. Então, gente, é isso. A gente vai tratar dessa última lei de conservação que vai ser tratada neste curso, né? E que vai ser cobrada em prova. Lembrando que há mais. Eu poderia... a gente poder tratar, né? Upload, Felipe, das aulas. Eu fiz o upload, viu? Eu fiz o upload das aulas. Felipe, você teve alguma... Você percebeu alguma coisa faltante lá? Eu fiz o upload à tarde, na terça-feira à tarde. Porque é o seguinte, a Google normalmente devolve para a gente as aulas via e-mail, alguns minutos depois. Mas, por acaso, na terça-feira, demorou horas para chegar. Eu não sei. Por que demorou dessa forma. Mas, assim que chegou, eu fiz o upload. Você fala da aula de terça, né? Eu fiz o upload, acho que umas quatro horas da tarde. Tá bom? Se você verificou... Tá, pode ter sido isso, então. Ok? Então, pode ficar tranquilo. Tá lá a partir da... Na terça-tarde, assim que eu recebi a aula, eu coloquei. Tá bom? A Google fala que ela pode demorar algum tempo para entregar a aula. Normalmente, não demora. Mas, dessa vez, demorou. Fiquei até preocupado. Mas, no fim, deu tudo certo. Pessoal, então, é o seguinte. Voltando à aula... Eu vou maximizar aqui a tela. A gente vai, então... Analisar essa última expressão. Eu estava dizendo que há outras. Por exemplo, eu posso aplicar o teorema do transporte de Reynolds também à equação da entropia. Por exemplo, da termodinâmica. Pode ser feito dessa forma. Eu posso aplicar, por exemplo, a quantidade de movimento angular. Por exemplo. Eu posso aplicar. E etc. Só que, neste curso, nós estamos vendo apenas três. Talvez, numa aula de revisão, eu mostre as três trabalhando juntas, né? Para resolver um problema muito simples. Através de uma filmagem. Acho que hoje não vai dar tempo de mostrar esse vídeo. Mas eu vou mostrar. Com essas três, que são conservação da massa, conservação da energia e conservação da quantidade de movimento. Com essas três leis integrais, a gente resolve uma gama enorme de problemas. A gente resolve uma gama significativa de problemas práticos, inclusive. E, para um curso básico como este, é um arcabouço já teórico. Já é um ferramental para a solução de problemas significativo. E eu acho que é o suficiente. Se vocês conseguiram dominar todos os conceitos que estão por trás dessas três leis. E também sabem resolver exercícios. Eu acho que já está bom, de bom tamanho. Para um curso introdutório como este, de mecânica dos fluidos. Por isso que eu não vou avançar. Eu tenho certeza que com essa base, vocês conseguem avançar caso vocês precisem. Um exemplo, para o engenheiro mecânico. Seria para, por exemplo, o desenvolvimento de máquinas de fluxo. Bombas, turbinas. Nesse caso, você tem que aplicar a lei integral da conservação da quantidade de movimento angular. Coisa que eu não vou dar neste curso. Mas eu tenho certeza que se vocês forem lá no livro texto, no capítulo sobre isso, vocês vão conseguir acompanhar. Tá bom? Bom, então... Do que se trata essa lei fundamental? Da quantidade do movimento. Bom, para começar, para começo de conversa, os conceitos que vocês vão ver aqui servem para te dar base, para você calcular, por exemplo, uma série de estruturas hidráulicas que a gente encontra na prática. Alguns exemplos aí nesse texto, por exemplo, com portas, anteparos, desvio do escoamento, válvulas, além de bombas e turbinas que eu já citei. Em todos esses casos, ocorre uma interação fluida-estrutura. Ocorre uma interação entre o fluido e o movimento ao passar por uma estrutura inersa. E não é só escoamento externo. Note que eu me refiro também a escoamentos internos. O caso mais simples talvez seja o escoamento numa tubulação reta. Pensa comigo. O escoamento numa tubulação reta. Acho que é difícil imaginar um exemplo mais simples do que esse. Imagine que nessa tubulação está passando um fluido viscoso. Dependendo das circunstâncias, a água pode ser um fluido extremamente viscoso. Entende? E aí o que acontece? Existe um cisalhamento que esse fluido faz contra a parede interna desse tubo. Está entendendo? Esse cisalhamento, entendeu? Se a vazão for muito alta, se o diâmetro for muito grande, entendeu? Se a tubulação for muito longa, esse cisalhamento pode ser muito significativo. Entendeu? Então, quando o engenheiro vai calcular os engastes dessa tubulação, ele tem que se preocupar com essa força de cisalhamento, que é uma força de reação, entendeu? Do tubo a esse cisalhamento que o fluido faz sobre ele. Ou seja, o fluido tende a levar o tubo na mesma direção e sentido do escoamento. Entendeu? E isso é uma transferência de quantidade de movimento, que pode ser modelada utilizando a equação que nós vamos deduzir hoje. Para você chegar nessa força de arrasto. Entendeu? Hoje nós vamos fazer um exercício, onde a gente vai calcular forças de reação para manter uma tubulação no seu devido lugar. Uma tubulação industrial. Um pedaço de tubulação. Por exemplo, um cotovelo. Quando o fluido faz uma curva, o vetor velocidade muda de direção. Vocês sabem do custo de dinâmica de vocês? Um vetor que representa uma força dinâmica. Quando ele muda de direção, tem que ter uma força associada. Inclusive, isso está perfeitamente ligado às leis de Newton. Isso que eu acabei de dizer. Isso é física básica. E na mecânica dos fluidos não é diferente. Então, quando um fluido passa por um cotovelo, por exemplo, um cotovelo, um L, ele faz uma curva de 90 graus. Essa mudança de direção do vetor velocidade do escoamento, tem uma força de reação associada. Nós vamos aprender a calcular isso hoje. Utilizando as ferramentas que eu vou apresentar para vocês. Tá bom? Assim sendo, nós vamos desenvolver os princípios do impulso linear da quantidade de movimento para um fluido. Eu sei que vocês já têm a base, vocês já fizeram curso de física, vocês entendem o que eu estou falando. Vocês entendem qual o significado da quantidade de movimento. Newton já explicou isso para a gente há muito tempo atrás. Porém, a gente precisa fazer a interpretação dessa lei para a mecânica dos fluidos. Para fluidos em movimento. Para fluidos que têm massa em movimento. E vamos determinar também carregamentos que o fluido pode exercer sobre superfície. É isso que nós vamos aprender a calcular. Aqui a gente tem, nessas ilustrações, alguns exemplos. Por exemplo, a primeira figura à esquerda. O que nós estamos vendo aí? Uma roda d'água. O que acontece com uma roda d'água? Do ponto de vista energético agora. Fazendo um parênteses, tá? Do ponto de vista energético. A gente discutiu isso na aula passada. Não a roda d'água. A gente discutiu... A gente falou de turbina. Turbina de uma planta de potência a vapor. Utilizada para gerar energia elétrica. Uma turbina de uma hidroelétrica. Entendeu? O próprio nome diz para que que serve. Então, mas note que a turbina, primordialmente, entendeu? A turbina de uma hidroelétrica, como Itaipu, por exemplo, primordialmente, ela, assim, de onde que vem? Qual a origem da turbina? É essa figura que vocês estão vendo aí. É a roda d'água. Para que que serve uma roda d'água? Que, aliás, é uma das primeiras máquinas inventadas pela humanidade. A roda d'água está entre as primeiras máquinas que a humanidade inventou para a conversão de energia. Talvez um chamasse... A gente não definisse dessa forma para que que ela serve naquela época, mas o fazendeiro, quando ele tinha uma roda d'água e utilizava a energia da água, que energia é essa? A energia cinética da água para converter essa energia em energia de eixo, uma energia que estaria concentrada aqui, no centro, no eixo, e conectava esse eixo a um mecanismo simples que fazia girar um moinho para produzir a farinha de trigo, entendeu? Ou utilizava essa energia de eixo, por exemplo, por exemplo, para movimentar uma máquina qualquer, para realizar qualquer tipo de atividade na fazenda, entendeu? Ele não estava preocupado com o conceito de conversão de energia, mas ele sabia que ele podia utilizar a força da água, entendeu? Para movimentar um eixo, e esse eixo pode ser usado para diversos fins. Eu citei, por exemplo, o moinho, né? Também é um dos negócios, inclusive, mais antigos da humanidade, né? Que é o negócio de moer grãos e vender farinha, né? É um exemplo clássico, entendeu? Pois bem, com a equação da conservação da quantidade de movimento, agora fechando o parênteses, voltando para a quantidade de movimento, com a equação da conservação da quantidade de movimento, entendeu? A gente vai aprender a calcular exatamente qual é a potência, entendeu? Ou qual é a força, né? Vezes deslocamento, qual a potência que a água pode fornecer para a pá da roda d'água ou da turbina, entendeu? E a gente vai aprender a relacionar essa potência, entendeu? Com a potência de eixo. E hoje em dia, por exemplo, um dos exemplos que eu citei no começo, essa potência de eixo, ela pode ser utilizada para gerar potência elétrica, uma hidroelétrica. Potência elétrica, por exemplo, numa planta de potência a vapor, numa usina sucrocoleira, como essas que nós temos aqui na região de São Carlos. Tá bom? Outro exemplo, nessa figura central, é, por exemplo, um turbofan, né? Um turbojato, né? De um jato comercial, de um avião comercial, né? O que a gente tem aí? A gente tem uma situação um pouquinho diferente. A gente tem, pela admissão, né? Desse motor, a entrada de ar. Nesse motor, ocorre um processo de combustão, combustível líquido, né? Combustível de aviação, ele é queimado nessa câmara de combustão, né? Ou entra em combustão, essa é a palavra mais adequada, né? E, e aí ocorre uma conversão, né? De energia térmica, através da, da, da reação de combustão, energia térmica. É uma, existe uma conversão de energia química, perdão, me corrigindo, existe uma conversão de energia química, né? Contida nesse combustível, né? Nesse combustível de aviação, uma conversão de energia química em energia térmica, né? Essa energia térmica, ela causa, como efeito resultante, né? Uma expansão muito grande, né? Da, da matéria originada, é original, dessa matéria original, que seria o combustível, somatório do combustível com o comburente, que é basicamente combustível com o ar, né? Ocorre, devido a essa liberação de energia térmica, uma, uma variação muito grande no volume específico, né? Dessas, dessas, dessas substâncias resultantes, do processo de combustão, e ocorre uma expansão muito grande desse, desses gases, né? Que, né? São expelidos pela traseira dessa turbina. Esses gases, ao passarem pelo canal convergente da, da turbina, como eles estão a uma velocidade absurda, eles acabam cisalhando essas paredes dessa, dessa, dessa turbina, numa intensidade muito grande, entendeu? Esse cisalhamento desses gases da combustão contra as paredes da turbina, entendeu? Causa uma reação da turbina. Ação e reação. Olha as leis de Newton de novo. Ação e reação. É nessa ação e reação que ocorre a propulsão. Entendeu? Nessa ação e reação entre o cisalhamento do fluido contra as paredes e a reação da turbina a esse, a essa ação do gás sobre ela é que ocorre a propulsão. Entendeu? É por isso que o avião, ele se desloca. E note que é muita coisa, porque, pensa num avião de grande porte, um 747 da Boeing, um A380 da Airbus, são aviões gigantescos, entendeu? Pesadíssimos, né? Imagine essa aeronave ainda carregada, com centenas de pessoas e bagagens, entendeu? E, em questão de poucos quilômetros, quantos quilômetros tem uma pista para um avião desse? Três? Quatro? Cinco quilômetros? Que seja um cinco quilômetros, entendeu? Esse monstro, entendeu? Ele chega a uma velocidade da ordem de 300 quilômetros por hora e decola, entendeu? A decolagem, bom, aí são, por que ele decola é outra história. A gente vai ver isso no final do curso, isso aí são as leis da aerodinâmica, que também, isso é parte da mecânica dos fluidos, né? Que são as leis que produzem a sustentação. Mas, de qualquer maneira, a propulsão no motor, né? Nesse turbojato é que faz com que a velocidade do jato saia de zero a 300 quilômetros por hora em poucos quilômetros. O que é uma coisa fantástica, entendeu? produzida simplesmente pelo cisalhamento de um gás ou de uma mistura de gases sobre uma superfície sólida. Certo? E essa superfície sólida em contrapartida reage a esse cisalhamento. E essa reação é a própria propulsão. Tá bom? Tem gente que pensa que é uma... é porque o jato sai para a atmosfera e empurra a atmosfera e a atmosfera empurra de volta. Isso está totalmente errado, isso não existe. Se isso fosse verdade, como é que uma nave espacial, como é que uma... um artefato espacial que é lançado da Terra e vai, por exemplo, ser acoplada à Estação Espacial Internacional, como é que ela conseguiria manobrar o espaço? Sendo que no espaço é vácuo, não tem nada. Entendeu? Não existe reação entre o jato e o vácuo. Entendeu? O nada não reage. Entendeu? O vazio não reage. Entende? Então, a ação e reação ela ocorre dentro da turbina, nesse caso do avião, entendeu? No contato do gás com a superfície sólida dessa turbina no canal convergente. Entendeu? Perfeito? Tudo isso a gente vai aprender a modelar nesse curso. Último exemplo, para a gente seguir em frente, o último exemplo é o foguete. No caso do foguete, você passa um volume de controle, por exemplo, na câmara de combustão, você tem ali combustível sólido ou combustível líquido, esse foguete aí me parece ser um Saturno 5, do projeto Apolo, não sei, posso estar enganado, me parece. Sim. E aí, o que acontece? Você tem o quê? Você tem uma transferência de quantidade de movimento, note, de dentro para fora do volume de controle, ou seja, do interior, da câmara de combustão para os arredores. A gente modela essa interação como uma transferência de quantidade de movimento, de dentro para fora de um volume de controle. Aliás, em todos os casos que a gente viu aí, nos outros dois, é a mesma coisa. E o que acontece? Devido a essa transferência de quantidade de movimento, como resultado, a gente verifica o volume de controle acelerando, certo? Que é o caso do foguete. Certo? É um caso diferente, é um caso onde o volume de controle acelera em relação a um referencial inercial, diferentemente dos casos anteriores, que podem ser modelados como problemas em regime permanente, né? Esse último caso, ele é um pouco diferente. Os anteriores podem ser modelados como sendo o problema de volume de controle fixo. Enquanto que o último caso, do foguete, já não dá para fazer assim. Então, é um pouquinho mais complexa a modelagem desse problema, mas também nós vamos aprender nesse curso. Então, assim, nesse primeiro slide, vocês têm uma, basicamente, uma introdução do que nós vamos ver nesta aula e também nas próximas aulas também. Que vão ser principalmente aulas de exercício, as próximas. Tá bom? Alguém gostaria de fazer algum comentário, teria alguma dúvida? Se não, a gente segue em frente. Tá bom, gente? Não esqueçam que a gente tem que aproveitar essas lives para participar da aula, né, gente? Porque se não, eu poderia simplesmente gravar a aula em qualquer horário e colocar no YouTube para vocês, né? Aproveitem para fazer perguntas. Bom, continuando. Vamos falar um pouquinho, então, da derivação da equação da quantidade de movimento linear. Como eu falei no começo da aula, a gente começa da expressão original da mecânica da segunda lei de Newton. Somatório de forças externas agindo sobre o meu sistema vai ser igual à massa desse sistema que é fixa, constante, identificável, vezes a aceleração desse sistema em relação referencial-inercial. Isso também, esse termo massa vezes aceleração, ele também pode ser entendido, na verdade, originalmente, como a derivada no tempo da quantidade de movimento desse sistema de massa fixa identificável. Essa expressão, ela foi deduzida para um sistema de massa fixa identificável, ou seja, foi deduzida para um problema clássico newtoniano. Como eu gosto de citar o exemplo da mesa de bilhar, tem ali a sua bola branca, o jogador, através do taco, ele transfere uma certa quantidade de movimento para essa bola branca, que entra em movimento, ela estava originalmente fixa, estática, em relação referencial-inercial, ela entra em movimento e vai atingir uma bola vermelha. Entendeu? Vocês sabem muito bem que é possível que essa bola branca, ou atingir a bola vermelha, tenha o seu movimento ou sua quantidade de movimento cessada, ela pode parar a bola branca, enquanto que a bola vermelha entra em movimento. Esse tipo de interação é o que a gente chama de uma interação clássica de transferência de quantidade de movimento. E note que a massa envolvida é fixa, que é a massa da bola branca, e ela não foi transferida para a bola vermelha, a bola vermelha continua com a sua massa. O que foi transferido, então? Quantidade de movimento. É esse conceito que a gente já domina da física. O que nós vamos fazer é, através de uma ferramenta que vocês já conhecem, que é o Teorema do Transporte de Reynolds, ou seja, através do Teorema do Transporte de Reynolds, nós vamos agora reanalisar, reinterpretar essa equação clássica, que é a segunda lei de Newton, para uma situação onde eu posso ter transferência de massa também, e transferência de quantidade de movimento entre sistema e volume de controle. É como se nessa interação que eu falei das bolas de bilhar, da bola branca com a bola vermelha, a bola branca transferisse, além de quantidade de movimento, também uma parte de sua massa para a bola vermelha, entendeu? Entendem? Percebem como é que a gente está rompendo o clássico aqui? Nessa interação newtoniana das bolas de bilhar, da bola branca com a bola vermelha, não há transferência de massa, há transferência apenas de quantidade de movimento. Agora não, agora é como se ao se tocarem, a bola branca transferisse, sei lá, uma porcentagem de sua massa para a bola vermelha. A bola vermelha ficaria maior, a branca ficaria menor, entendeu? Seria mais ou menos isso, é só uma brincadeira, é uma metáfora que eu estou colocando aqui, entenderam? Quando a gente usa o teorema do transporte de Reynolds, a gente agora considera essa possibilidade, que antes não era possível. Entenderam, gente? E é isso, e isso é útil para trabalhar com fluidos, né? Bom, aí nós temos o teorema do transporte de Reynolds, né? A gente sabe muito bem, o lado esquerdo se refere ao sistema, classicamente, e o lado direito ao volume de controle. O primeiro termo do lado direito, como eu já disse, é o termo transitório, é o termo local, e o segundo termo é o termo advectivo, né? O termo relacionado com o fluxo de quantidade, né? O fluxo de quantidade. No caso da segunda lei de Newton, a nossa variável, a nossa propriedade extensiva, N maiúsculo, vai ser o quê? Vai ser quantidade de movimento. E a propriedade intensiva, ou seja, por unidade de massa correspondente, eta, vai ser dada, então, como? Ora, se N maiúsculo passa a ser quantidade de movimento, que é massa vezes vetor velocidade, classicamente falando, eta vai ser quantidade de movimento por massa, ou seja, massa vezes velocidade por massa, corta a massa com a massa, no numerador e no denominador, a minha propriedade intensiva correspondente eta passa a ser o vetor velocidade. Entendeu? Então, fazendo essa simples substituição, de onde eu tenho no teorema do transporte de Reynolds, N maiúsculo, quantidade de movimento, que é M vezes V, e onde eu tenho eta vetor velocidade, entendeu? Nós temos essa segunda equação que está aí. Entendeu? Agora, verifiquem, analisem esse termo aqui, ó, a derivada no tempo da quantidade de movimento. E voltemos para o original, voltemos para a segunda lei de Newton, que está aqui em cima, essa equaçãozinha aqui em cima, ó, olha ela aqui, ó. Então, isso significa o quê? Que do lado esquerdo do teorema do transporte de Reynolds, eu posso substituir o somatório de forças externas agindo sobre o meu sistema, que agora passa a ser o somatório de forças externas agindo sobre o meu volume de controle. Entendeu? Ao fazer essa última substituição, entendeu? Eu acabo de obter a equação integral da conservação da quantidade de movimento linear, que aparece aí para vocês nesse quadro azul. Correto? Então, o que a gente tem do lado esquerdo? o somatório de todas as forças possíveis que possam estar agindo sobre o meu volume de controle. Então, é sempre de fora para o meu volume de controle, agindo dos arredores sobre o volume de controle, assim que tem que ser analisado. Isso tem que ser feito também, essa análise tem que ser feita com cuidado, porque senão você pode errar sinal. Isso, você erra totalmente o cálculo. Entendeu? Outra questão é que essa força, esse vetor força que aparece, esse é um vetor, esse F é negrito, é vetor. Ele pode ser subdividido em forças de campo e forças de superfície, que são os dois modos de atuação de forças que a gente conhece. Tá bom? Você pode abrir somatório, pode subdividi-lo, somatório de forças de superfície e somatório de forças de campo. Tá bom? E do lado direito, é fácil de interpretar, ou seja, o primeiro termo do lado direito que é o termo transitório, se refere à variação de quantidade de movimento do volume de controle no tempo. Então, primeiro, você soma toda a quantidade de movimento que o volume de controle tem num dado instante de tempo e verifica se essa quantidade de movimento varia no próximo instante de tempo. Fazendo esse Δtt né a zero, a gente tem uma derivada, tá? Parcial no tempo. Certo? Onde que isso acontece? Ora, uma bexiga, por exemplo. A gente está acostumado a ver uma bexiga, imagina que você tem uma bexiga cheia de ar, entendeu? Ela não está com o bico dela amarrado, você simplesmente mantém esse bico fechado usando seu polegar e seu indicador, entendeu? Quando você solta, o que acontece? Todo mundo já deve ter feito essa brincadeira, pelo menos quando criança, né? a bexiga sai feito louca voando pelo quarto, não é? Pela sala. Aí tem as duas coisas acontecendo, aí você tem fluxo de quantidade de movimento de dentro da bexiga para fora, isso é computado no segundo termo, do lado direito, só que note, enquanto a bexiga ela vai se contraindo, entendeu? Sob efeito da pressão atmosférica, o que a gente percebe? Sob efeito também da própria, na verdade o que está acontecendo aí é que a própria estrutura da bexiga, ela acaba forçando essa contração, a própria estrutura, o próprio elástico da bexiga que acaba forçando essa contração, eu falei uma coisa errada agora há pouco, não é a pressão atmosférica, porque a pressão da bexiga é maior que a atmosférica, o que acontece é que o próprio elástico da bexiga é que faz esse esforço de contração, que promove esse esforço de contração, está pensando em outro problema, aí o que acontece? A quantidade de movimento da bexiga também diminui no tempo, entendeu? Porque a massa e a velocidade do fluido que está se movimentando dentro da bexiga para fora também varia no tempo, esse é um exemplo, tá? Como eu já me adiantei, esse último termo, o segundo termo do lado direito, esse é mais fácil de compreender, esse está relacionado a fluxo de quantidade de movimento, onde que a gente verifica no exemplo da bexiga fluxo de quantidade de movimento? na única superfície permeável da bexiga, que é o bico, é por onde tem ar passando, de dentro para fora, ali a gente reconhece o fluxo de quantidade de movimento que tem que ser modelado por esse termo, que é o segundo termo do lado direito da equação. Beleza, pessoal? Podemos seguir em frente? Alguma dúvida? Gostei de fazer algum comentário? Podemos seguir em frente? É muito importante perceber também, agora eu tenho um comentário muito importante para resolver exercícios, é muito importante perceber também, como o vetor velocidade deve ser interpretado nesse último termo aqui, no termo de fluxo de quantidade de movimento. Gostaria de chamar a atenção de vocês que há dois vetores de velocidade, como vocês podem ver aqui. que não necessariamente são iguais. Em muitos problemas que a gente vai resolver aqui, eles vão acabar sendo iguais, mas em outros não. Esse é um conceito que eu cobro, porque tem uma questão aí, assim, digamos, sutil que tem que ser compreendida, entendeu? Que é a seguinte, quando a gente analisa esses três termos aqui, a densidade do fluido que está escoando pela superfície de controle, a velocidade desse fluido que está escoando pela superfície de controle, e a área, quando a gente pega esses três termos aqui, e faz o produto deles, né, o que a gente tem aí como resposta? Qual é a quantidade que resulta desse produto? densidade vezes velocidade vezes área numa seção transversal? Pensa, quer pensar em termos de unidades? Vamos lá. Tensidade é quilograma por metro cúbico, velocidade é metro por segundo, área é metro quadrado, multiplica essas três, esses três conjuntos de unidades, né, quilograma por metro cúbico vezes metro por segundo sobra quilograma por metro quadrado por segundo vezes metro quadrado sobra quilograma por segundo. Isso aí é, ó, quilograma por segundo, massa por unidade de tempo passando por uma seção transversal, isso é vazão mástica. Então, esses três últimos termos, ro, vetor velocidade, produto escalar, vetor DA, estão relacionados à vazão mástica, que está passando por uma fronteira permeável do meu volume de controle, por uma superfície de controle, SC aqui se refere a superfície de controle ali no símbolo de integração. então, o que que acontece? Professor? Oi? Esses, são, esses dois V são os mesmos? É o mesmo, é a mesma grandeza? Não necessariamente, é isso que eu estou tentando explicar agora. Ainda bem que surgiu a dúvida porque chama a atenção dos colegas também, não necessariamente é o mesmo V, entendeu? Mas pode ser que seja, eles têm que ser avaliados independentemente, tá? Eu vou tentar, eu vou tentar explicar isso agora. Então, veja bem, o que eu quero dizer é o seguinte, esses três últimos termos e esse segundo V que aparece aqui, ele tem que ser analisado na fronteira permeável e note, quando eu faço o produto escalar do vetor velocidade com o vetor direcional de área DA, aqui tem que ser sempre normal a superfície apontando para fora, isso aqui seria o meu vetor direcional de área DA, tá? Quando eu aplico o produto escalar do vetor velocidade com o vetor DA, note que o que eu estou tentando fazer, eu estou tentando direcionar o vetor velocidade ou melhor, eu quero computar componente da velocidade que está atravessando a fronteira, entendeu? Porque o vetor velocidade eu sempre posso ter compor, por exemplo, o vetor velocidade está assim, eu sempre posso ter compor num termo tangencial à área e um termo normal à área. O único componente do vetor velocidade que está relacionado a vazão mássica para fora ou para dentro do volume de controle é aquele que é normal à área, é normal à DA, entendeu? Então quando eu aplico esse produto escalar do vetor velocidade com o vetor DA, o que eu vou ter? Módulo do vetor velocidade vezes, lembra de geometria analítica, módulo do vetor velocidade vezes módulo do vetor direcional de área DA vezes o cosseno do ângulo entre eles, olha aqui, o ângulo entre eles é zero grau, eles estão na mesma direção e sentido, entendeu? Então nesse caso, eu tenho, por exemplo, para fora um valor positivo e eu estou computando somente a componente do vetor velocidade na direção normal à área e está na mesma direção em sentido do vetor direcional de área. Então esse produto escalar serve para isso, para te dar o sinal se a vazão mássica é para dentro ou para fora, entendeu? E também para você computar apenas aquele componente do vetor velocidade que está relacionado realmente com o fluxo de massa, com a vazão mássica. Entendeu? Então, por exemplo, eu posso ter um escoamento, entende? Num volume de controle qualquer, eu posso ter um escoamento onde parte da vazão mássica que entra no volume de controle, por exemplo, sai pela lateral. A gente não vai fazer esse exercício hoje, a gente vai fazer semana que vem. Mas eu posso ter uma situação onde eu tenho, por exemplo, uma certa quantidade de vazão mássica entrando por uma superfície, uma certa quantidade saindo por a superfície oposta, mas eu posso ter também uma porcentagem dessa vazão mássica que entrou saindo pelas laterais, entendeu? Por uma interrupção qualquer. Entende? Então, o que acontece? Pelas laterais, como é que a gente modela esse termo? A gente considera que esse vetor velocidade que está aqui vai ser a componente da velocidade, entendeu? Olha só, na direção perpendicular ao escoamento principal. Entende? Esse V que está aí, ele está relacionado à quantidade de massa que sai pelas laterais. Por exemplo, eu posso ter massa entrando em X, massa saindo em X no volume de controle, só que saindo menos do que está entrando. Então, pelo balanço de massa, eu tenho que estar perdendo um pouco pelas laterais, na porcentagem. Nesse caso, esse vetor velocidade que está aqui dentro, o segundo que aparece aqui, está relacionado à componente da velocidade na direção Y. Entende? Só que, essa equação é vetorial, se eu estiver quantificando a quantidade de movimento na direção X, note que, olha o que eu estou falando, na direção horizontal, entendeu? Esse vetor velocidade agora vai ser outro. Lá na fronteira, onde está tendo a lateral ali, onde está saindo pela lateral, o vetor velocidade, esse primeiro, ele vem aqui, em X. E ele não está relacionado com o segundo. eles são diferentes. Viu, Guilherme? Esse conceito que eu passei agora é mais para te botar uma pulga atrás da orelha, para você perceber que esses dois vetores de velocidade não necessariamente são iguais, entendeu? Só que a gente vai fazer exercício sobre isso para a gente fixar esse conceito, porque esse conceito não é exatamente intuitivo. Tá? continuando. Tem um exemplo que eu gosto de dar a respeito desse negócio. Tem um exemplo que eu gosto de dar, que é o seguinte. Vou insistir, vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui. O exemplo que eu dou normalmente na graduação é o exemplo do trem. Pensa que você tem um trem. Um trem passando um terreno plano. Você pode dizer que a direção que esse trem segue seria a direção X, por exemplo, usando um sistema de coordenadas cartesianas. Tá? O que acontece? Vamos analisar o segundo termo da velocidade. Esse que está relacionado à vazão mástica aqui. Esse ρ vezes V vezes dA. Isso seria uma vazão mástica. Só que vamos pensar de uma forma mais simples. Tem um trenzinho, ele tem uma velocidade constante na horizontal em X e de repente em um determinado trecho da ferrovia aparece um helicóptero, entendeu? que está pairando sobre o trem parado em relação a um referencial inercial. Ele está pairando, ele está parado, entendeu? O helicóptero consegue fazer isso, não é? E só que é o seguinte, preso nesse helicóptero através de um cabo de aço tem um elefante, entendeu? Tem um elefante. O trem está passando por baixo do elefante, entendeu? O trem está passando. E o trem tem vagões abertos e o piloto do helicóptero está mirando ali no vagão para soltar o elefante, né? Que vai ser recolhido por um desses vagões do trem. Então, pensa comigo. O trem está em X e o elefante está lá pairando, né? Preso por esse cabo de aço que está preso o helicóptero sobre o trem. Num determinado instante de tempo, o piloto aciona o botão, o elefante, ele é solto, entendeu? Ele literalmente desacopla o elefante, entendeu? Digamos assim. E o elefante, ele cai e é recolhido por um dos vagões do trem. O que está acontecendo? Note que eu estou tendo uma massa que está se movimentando na direção Y, né? Em queda livre, certo? Passa o volume de controle no trem, entendeu? O volume de controle está sobre o trem, que está com velocidade constante, entendeu? Em X. O trem está com velocidade em X. Só que o elefante vem em Y, entendeu? O elefante vem em Y. O que está acontecendo? Essa velocidade do elefante está relacionada a essa velocidade aqui, é o segundo termo, que vem em Y, entendeu? Então, é a velocidade de queda do elefante e a velocidade com que o elefante está penetrando no volume de controle, ou seja, entrando no vagão do trem. É essa velocidade aqui, que vem em Y, entendeu? Está relacionado com a queda livre do elefante, vocês sabem calcular isso através da física lagrangiana, certo? E esse V aqui, o que ele seria, então? Quando o elefante é recolhido pelo vagão do trem, o vagão do trem tem sua velocidade reduzida, diminuída. Essa variação da velocidade do trem está relacionada com essa segunda velocidade. E é uma variação que ocorre em X. Entendeu? Consegue sentir intuitivamente que o trem vai ter uma redução da sua velocidade pelo aumento da carga representado pelo elefante? Entendeu? Então, houve uma massa que se deslocou em Y, segundo o termo de velocidade, que causou uma variação na velocidade, na verdade, na quantidade de movimento, mas causou uma variação na velocidade do trem em X. E essa variação de velocidade seria esse segundo V aqui, esse primeiro V aqui. Primeiro V. Entendeu? Essa é uma maneira também de perceber que esses dois termos de velocidade não necessariamente são iguais. Tá? Tudo bem? Ok. Para finalizar esse assunto, que está aqui contido nesse slide, não vamos esquecer que eu estou tratando com termos em negrito, que é vetor velocidade. Né? E não vamos nos esquecer, né? Que agora são duas velocidades que tem que ter a sua direção e o seu sentido, né? Analisado. Como assim? Ora, o primeiro vetor velocidade que está aqui, o primeiro produto escalar do vetor velocidade com o vetor direcional de área é apenas para quantificar o sinal da vazão máxima, se é para fora ou para dentro do volume de controle, como a gente já discutiu, né? Quando a gente estava estudando a conservação da energia e a conservação da massa. É o mesmo raciocínio. Só que é o seguinte, como essa expressão é vetorial, diferentemente das outras duas que eu acabei de citar, entendeu? Para você resolver essa equação, você precisa a priori arbitrar, escolher, definir um sistema de coordenadas, entendeu? Pode ser um sistema de coordenadas cartesiano, cilíndrico, esférico, depende de linhas de corrente, mas depende do tipo de problema que você vai resolver a adoção do seu sistema de coordenadas. Esse sistema de coordenadas pode ter o x voltado para a direita, pode ter o x voltado para a esquerda, entendeu? Depende de do que você prefere, entendeu? Isso é você que escolhe para te ajudar a resolver o exercício, entendeu? O que quer dizer isso na prática, no final das contas? que esse primeiro vetor velocidade aqui, ele vai ser positivo ou negativo dependendo do sistema de coordenadas que você adotar. Então, ainda tem mais essa. Ainda tem mais essa. Essa é uma preocupação que você não tinha quando você estava analisando conservação da energia e conservação da massa, que são escalares, essas duas equações. Agora, como a conservação da quantidade de movimento, como essa equação, ela é vetorial, agora você tem mais esse problema para resolver. Vamos analisar só esse último termo aqui da equação. Vamos considerar que eu estou em regime permanente. Então, esse termo aqui vai embora. O primeiro vai embora. Então, só o último termo. Vamos considerar regime permanente. E mais, vamos considerar aqui um volume de controle que é analisado segundo um referencial cartesiano, em y e x aqui. notem que eu tenho nesse volume de controle aqui denotado por essa linha vermelha duas fronteiras permeáveis somente. Então, essa integral aqui, se eu quiser trabalhar ela no discreto, ela se abre em dois termos, um somatório, onde eu tenho dois termos, um de entrada e um de saída, só dois. E mais, como essa equação é vetorial, eu quero analisar a variação de quantidade de movimento somente na direção x. somente na direção x aqui, que seria meu eixo horizontal, de acordo com esse slide. O que acontece? Vamos ver, vamos lá, vamos olhar. Está aqui a integral, está vendo? Note que esse vetor velocidade primeiro aqui deixou de ser vetor, passou a ser um escalar, está vendo? Olha aqui, v de x, ou seja, v subscrito x, que quer dizer que é a componente da velocidade na direção x. Entendeu? Os outros três termos permanecem imutáveis, porque esses três termos estão relacionados com a vazão mástica, então aqui continua o produto vetorial de, desculpa, produto escalar, produto ponto, produto escalar entre dois vetores, vetor velocidade e vetor direcional de área dA. Como são duas superfícies permeáveis somente, uma entrada e uma saída, essa integral se abre em dois termos somente. Eu poderia ter que expandir esse termo em N termos, se eu tivesse N fronteiras permeáveis, mas como eu só tenho duas, então eu consigo expandir esse termo em apenas dois termos, que é o correto nesse caso, desse exemplo. Entendeu? Vamos agora para os três últimos termos aqui, ro vezes vetor velocidade, produto escalar e vetor dA. Vamos analisar a entrada. O que acontece aqui na entrada? Aqui está o vetor velocidade, aplicando o produto escalar. Eu tenho o vetor direcional de área apontando para fora, entendeu? E a velocidade para dentro aqui. Então é o produto do módulo dos dois vetores vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Então fazendo um ângulo de 180 graus. Qual que é o cosseno de π? Menos um, né? Então está aqui, o sinal negativo desse cosseno. Certo? E o sinal da componente da velocidade na direção X? Ora, pega aqui, ó, vetor velocidade e decompõe esse vetor na direção X. Está aqui ele, aqui, ó. Está vendo que ele está no mesmo sentido positivo do eixo X? Por isso que é positivo. Por isso que esse termo aqui é positivo. Se por acaso isso aqui estivesse saindo, entendeu? Ao invés de estar entrando, como é que ficaria? Estivesse saindo, ó. os contrários aqui, ó. Primeiro que o sinal aqui da vazão mástica ficaria positivo, porque é para fora agora. Então agora seria o cosseno de zero graus. Entendeu? Só que agora o vetor velocidade estaria apontando da direita para a esquerda, entendeu? Aí agora ele seria negativo. De qualquer forma esse termo ficaria negativo. Olha só. Perceberam? Deixa eu analisar agora essa outra fronteira aqui, ó. A fronteira de saída. Digamos, o produto escalar aqui entre vetor velocidade e vetor DA, como o vetor velocidade está para fora e o vetor DA também está para fora, eu tenho um cosseno ali de zero graus, que é um, né? Mais um, né? Então por isso que fica positivo, está vendo? Por isso que fica positivo aqui. E a decomposição do vetor velocidade de saída aqui, do vetor de saída em X, também é positivo, olha. Está na mesma direção do eixo positivo X aqui, ó. Direção positiva do eixo X. Portanto, esse termo passa a ser positivo, tá? Ou seja, o fluxo de quantidade de movimento, né? O fluxo resultante de quantidade de movimento vai depender, entendeu? da subtração entre esses dois, essas duas grandezas aqui, ó. Da subtração. Se sair mais do que entrar, quantidade de movimento, se sair mais quantidade de movimento que entrar, entendeu? Eu vou ter um fluxo de quantidade de movimento positivo. Entende? Se entrar mais quantidade de movimento que sair, eu vou ter um fluxo de quantidade de movimento negativo. Entendeu? Desse somatório, dessa diferença, vai restar uma força. Entendeu? Aqui, ó, vai restar uma força, aqui, ó, associada. Entendeu? Que pode fazer com que o volume de controle se movimente em relação ao seu referencial inercial. Entendeu? Essa diferença é que pode surgir um movimento de reação. Está certo, gente? Alguma dúvida? É claro que vocês já perceberam que essa equação pode ser simplificada. Por exemplo, como eu citei anteriormente, no caso de regime permanente, esse primeiro termo aqui desaparece, tá? Esse primeiro termo aqui desaparece. O termo transitório, sobrando apenas este. Tá bom? Isso é válido para escoamento em regime permanente. Notem que, se você tem regime permanente, você não tem variação de nenhuma grandeza, de nenhum parâmetro, de nenhuma propriedade do escoamento no tempo. No tempo. Entendeu? Você pode ter no espaço. Lembra do conceito de aceleração material? De aceleração total? De aceleração substancial? Lembra desse conceito? A gente utiliza o mesmo conceito aqui. Tá? Essa equação ainda pode ser simplificada mais ainda. Por exemplo, imaginem que você tem, por exemplo, escoamento incompressível. Se você tem escoamento incompressível, essa densidade pode sair aqui da integral. Entendeu? Ela pode sair da integral. E se for fluido perfeito, por exemplo? Fluido perfeito é um fluido invícido, né? Além de ser incompressível, é invícido. aí essas velocidades também podem sair. Entendeu? Então, eu passo a trabalhar com velocidades uniformes, constantes na seção transversal, entendeu? Pela qual o fluido passa. Entendeu? Tem velocidade constante na seção transversal. Isso significa o conceito de uniformidade. Lembra-se daquela aula que a gente deu sobre escoamento uniforme. Entendeu? Então, se eu tiver regime permanente e ainda por cima o fluido for perfeito, incompressível e invícido, a equação ela se resume a essa equação bem mais simples. Inclusive, eu tirei aqui a integral, eu passei a trabalhar agora com a versão discreta dessa equação. Entendeu? O somatório desse termo que tem que ser analisado para cada superfície permeável. Essa equação aí, essa última que aparece aí na parte de baixo do slide, a gente vai utilizar para resolver um exercício daqui a pouco. Entendeu? Note que aqui continua sendo vetor, eu continuo tendo vetores, esse produto escalar continua tendo que ser resolvido, a gente continua tendo que resolver esse produto escalar, entendeu? Basicamente para saber se a vazão máxima é para dentro ou para fora do volume de controle. E esse vetor velocidade ainda precisa ser analisado tendo como referência o seu sistema de coordenadas, aquele que você vai adotar para resolver o problema. Entendeu? Bom, eu acho que com isso a gente já fez um bom apanhado, uma boa introdução da equação, a gente deduziu a equação a partir da segunda lei de Newton, a gente aplicou o teorema do transporte de Reynolds para obter a equação integral da conservação da quantidade de movimento, completa, e vimos algumas situações simplificadoras, quando a gente tem regime permanente e fluido perfeito e como é que a gente faz, como é que a gente chega nessa versão simplificada da equação. Tá bom? Agora nada melhor do que a gente fazer um exercício para a gente fixar essa parte da matéria. Eu proponho que a gente faça apenas um exercício hoje, eu já estou há quase uma hora falando, entendeu? Eu proponho que a gente faça apenas um exercício, apenas para a gente exemplificar uma série de conceitos que eu coloquei aqui, nessa parte teórica da aula, e a gente faz assim, na semana que vem a gente continua fazendo mais exercícios. Tudo bem? Alguma dúvida quanto a toda essa teoria que eu coloquei aqui para vocês, pessoal? Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma sugestão, alguma dúvida? Ou podemos seguir em frente? Então, tá bom. Vamos embora. Vamos fazer esse primeiro exercício. Alguém abriu o microfone? Professor? Oi. O que seria um fluido perfeito? Eu confesso que eu não tenho utilizado essa denominação com frequência nesse curso. O fluido perfeito é um conceito da mecânica dos fluidos, tá? Significa que esse fluido, sim, simplificando bem a coisa, significa que esse fluido ele pode ser considerado incompressível, né? Ou seja, a sua densidade é constante e também invícido, entendeu? Se ele é invícido, note que você não vai verificar aquele perfil de velocidade parabólico mais. Você vai ver sempre aquele perfil de velocidades uniforme. Velocidade constante em toda a seção transversal pela qual ele passa, entendeu? Então, o fluido perfeito é isso. É a soma do fluido do conceito do fluido incompressível com o conceito do fluido invícido sem viscosidade. Certo? Então, se eu colocar as hipóteses de densidade constante viscosidade zero e regime permanente eu posso usar essa equação? Exatamente isso. Exatamente isso. As duas primeiras que você falou escoamento incompressível e escoamento invícido sem viscosidade essas duas primeiras que você disse servem para você tirar a densidade e a velocidade aqui os vetores aqui e a velocidade esses dois de dentro da integral primeira coisa a última que você citou hipótese aqui é do regime permanente serve para você cortar esse termo aqui regime permanente serve para você cortar esse termo essa derivada no tempo aqui, está vendo? Regime transitório então, com esses três com essas três hipóteses escoamento incompressível escoamento invícido e regime permanente você passa dessa equação aqui para essa daqui embaixo ficou claro? Ficou assim, professor? Obrigado. Que bom. E tem um monte de aplicações onde você pode fazer isso com tranquilidade tem outras que não a gente vai fazer exercícios onde vai ser regime transitório aqui a gente vai fazer exercícios onde a gente vai ter que considerar por exemplo um perfil parabólico de velocidades entendeu? Aí nesse caso não dá para dizer que é invícil entendeu? É viscoso então a gente vai resolver exercícios ou seja com diferentes graus de complexidade neste curso eu não acredito que eu vá ter apenas mais uma aula de exercícios não eu acho que nós vamos precisar de mais duas eu tenho a impressão que na semana que vem nós vamos gastar tanto a terça quanto a quinta fazendo exercícios disso daqui eu percebo que o aluno costuma ter mais dificuldade na aplicação da conservação da quantidade de movimento integral em comparação com as outras as outras duas então eu acho que é interessante que a gente gaste um tempo a mais fazendo exercícios tirando dúvidas lembrando que além dos exercícios que eu dou o monitor de vocês o Pedro ele está à disposição para resolver exercícios outros que vocês podem propor para ele ou ele pode de repente propor um exercício um pouco mais elaborado a gente discutiu isso com o Pedro então a segunda prova está se aproximando é interessante que vocês pratiquem essa parte da disciplina exige muita prática do aluno exige que vocês resolvam uma quantidade razoável de exercícios para realmente dominar esses conceitos tá bom essa é a minha sugestão tá senta aí na 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 sua cadeira em frente à sua escrivaninha com bastante papel e lápis e borracha e resolva resolva exercícios tá é a a única maneira que eu foi assim que eu aprendi a única maneira que eu acredito que é possível aprender essa parte da disciplina tá minha sugestão voltando aqui pra se não tem mais nenhum comentário voltando aqui se quiser vocês podem me interromper na hora que vocês quiserem viu pessoal fiquem à vontade pra tirar dúvidas tal é vamos fazer esse primeiro exercício onde a gente vai aplicar algum desses conceitos que a gente é discutiu hoje então vamos lá o que a gente tem aqui nesse primeiro exercício nós temos água que tá escoando através de um cotovelo né como eu falei lá no começo né essa é uma situação é típica onde a variação de quantidade de movimento pode ser perigosa pra uma estrutura entendeu de sustentação dessa tubulação industrial né pode ser perigosa então isso tudo tem que ser computado no projeto de de engenharia da tubulação industrial tá então olha a água escoa através de um cotovelo de uma tubulação horizontal e sai pra atmosfera então ele vem por aqui né da esquerda pra direita né passa aqui por esse cotovelo e faz 90 graus né e sai pra atmosfera um jato saindo pra atmosfera tá essa junta de expansão aqui essa seção flexível que parece uma sanfona é isso mesmo na prática é assim mesmo ela é sanfonada tá pode ser de um metal fino ou pode ser de um material outro qualquer existe pra uma série de razões uma delas é pra você aliviar a estrutura de expansões térmicas tá caso essa tubulação esteja no tempo por exemplo do jeito as intempéries né você pode ter dilatações térmicas significativas que podem causar acidentes né com pimentos de linhas então serve pra isso e serve pra outra coisa também serve como absorvedor de vibrações como absorvedor dinâmico de vibrações tá e caso vocês tenham curiosidade de entender porque tem a seção flexível aqui então o que acontece o escoamento ele vem aqui da esquerda pra direita o vetor velocidade faz 90 graus aqui uma mudança né de direção de 90 graus e sai pra atmosfera obviamente esse fluido ele tem uma pressão né maior que a pressão atmosférica se não não haveria escoamento essa que é verdade inclusive olha aqui tem uma redução de tamanho né a tubulação tinha 3 polegadas passa a ter 1 polegada e meia né é uma restrição a passagem do escoamento né sem uma certa pressão amontante maior que a pressão atmosférica não haveria como esse escoamento ele vencer essa restrição além do próprio cisalhamento né do escoamento tá bom como bom engenheiro como é que a gente resolve um problema como esse primeira coisa a gente define o nosso sistema de coordenadas aqui ó y vertical x horizontal pra cima positivo pra y pra da esquerda pra direita positivo pra x primeira coisa que o engenheiro tem que fazer ele tem que arbitrar definir o sistema de coordenadas adequado tá isso é a primeira coisa ok muito bem segunda vamos definir um volume de controle nesse caso dado aqui por essa linha tracejada essas linhas tracejadas esse volume de controle tá passando por fora do 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 cotovelo porém rente a ele né e pelo que a gente tá vendo aí só tem duas superfícies de controle permeáveis a superfície de controle 1 seria uma superfície de controle de entrada de fluxo né no volume de controle e uma superfície de controle permeável 2 que seria uma superfície de controle de saída né do fluido do volume de controle para os arredores bom fazendo um diagrama também de corpo livre o que a gente percebe em termos de balanço de forças não se esqueçam quantidade de movimento vem lá da segunda lei de Newton segunda lei de Newton Newton tá relacionada com balanço de forças tá então o que acontece temos que fazer um somatório de todas as forças externas agindo sobre o meu volume de controle você concorda que por causa desse dessa mudança de direção aqui do do fluxo de água essas barras vão estar sujeitas a forças hum talvez uma força de compressão para ambas já pensaram nisso vamos então supor que elas vão reagir ação e reação elas vão reagir a essas forças tá eu vou representar a reação na direção x por essa força rx de reação em x aqui ó e essa reação em y por esse ry que seria a força de reação da barra em y tá tudo bem gente outra coisa que a gente percebe é que se esse problema pode ser modelado como um problema em regime permanente a gente tem uma velocidade constante v1 aqui na entrada em 1 e uma velocidade constante v2 aqui na saída v2 entretanto v1 é diferente de v2 por que se é regime permanente por que que v2 é diferente de v1 né por causa da redução de área da conservação da massa a gente não sabe que vazão é igual a velocidade vezes área se a área na saída é menor do que a área na entrada quando eu falo área é a área de sessão transversal por onde o fluido tá passando voltando se a área na saída é menor do que a área na entrada pela conservação da massa e obrigatoriamente a velocidade na saída tem que ser maior do que a velocidade na entrada pra manter a igualdade da vazão tá certo gente como eu tô trabalhando com regime permanente e escoamento incompressível água né fica muito fácil interpretar isso daí tá tudo bem nenhuma dúvida podemos seguir em frente pra resolver esse exercício eu vou aproveitar aqui o trabalho do Pedro ele já usou aqui uma lousa eletrônica aqui não sei se vocês perceberam que melhorou agora a apresentação né o Pedro comprou um tablet né e uma ele tá utilizando aí uma lousa eletrônica através de um software né tá bem melhor do que aquele caderno lá né feito a mão o que acontece pra gente resolver esse problema a gente cataloga as informações fornecidas no enunciado além das informações da figura então a gente tem a elevação que tá passando que é constante que é 0,3 pé cúbico por segundo a gente tem a densidade também da água 1,94 slug por pé cúbico estamos usando unidades imperiais tá nesse caso a densidade é esse valor tá pra água a gente sabe pra SI né a água normalmente tem uma densidade próxima a mil quilos por metro cúbico né mas em unidades imperiais tá aí 1,94 slug por pé cúbico unidades imperiais gravitacionais inclusive determinar a força em cada barra que segura o cotovelo as hipóteses estão aí listadas de 1 a 5 vamos considerar esse coamento invícido tá essa hipótese ela é meio tá estamos forçando um pouco a amizade aqui porque é um cotovelo o que eu falei na aula passada né parece incoerência mas não é que é essa questão da 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 gente desprezar o efeito viscoso ele tem muito a ver com uma análise de ordem de grandeza isso é uma coisa que o engenheiro ele precisa dominar esse tem esse bom senso tá não é que não tem perda de carga aí entendeu o que acontece é que diante das outras forças envolvidas no problema relacionados com uma variação de quantidade de movimento essa força viscosa que também produziria um arrasto ela é desprezível entendeu então não é que ela não existe é que percentualmente ela representa muito pouco no balanço de forças entenderam esse conceito a gente em mecânica dos fluidos faz isso direto por quê os problemas são complexos muitas vezes os problemas são difíceis muitas vezes então a gente tem que fazer essa análise de ordem de grandeza que exige experiência do engenheiro para a gente conseguir resolver o problema tá a gente sempre escuta na mídia que o médico a gente precisa de 10 anos para formá-lo sei lá 5 ou 6 anos na universidade mais 5 ou 4 anos fazendo residência para ele começar a ser médico você poder confiar no médico 10 anos depois eu te falo para formar um engenheiro são 10 anos também vocês ficam 5 anos aqui na universidade aprendendo uma série uma gama muito vasta de conceitos e depois de 5 anos não pense que vocês são engenheiros não vocês ganham o título de engenheiro vocês podem exercer a profissão de acordo com o sistema CREA e CONFER vocês são engenheiros mas na prática vocês precisam de mais 5 na empresa para sair de engenheiro júnior para engenheiro pleno nos Estados Unidos por exemplo o engenheiro só pode receber o título de engenheiro depois que ele passa de júnior para pleno isso só se ganha com experiência na indústria então são 10 anos para formar um engenheiro também isso é uma informação que é bom que vocês saibam ah eu esqueci a matéria que eu vi o semestre passado eu não sei nada não senhor você tem a base você vai sair daqui com a base é isso que você aprende aqui depois é lá no campo que você vai aprender a ser engenheiro médico é a mesma coisa o médico ele não lembra mais do livro de anatomia que ele viu lá no começo entendeu onde que ele vai virar médico no hospital cuidando de paciente como é que vocês vão virar engenheiros trabalhando na prática lá no campo resolvendo problemas de engenharia certo gente são 10 anos de formar um engenheiro também fiquem tranquilos isso que eu estou falando para vocês eu tenho certeza então pessoal escoamento invícido regime permanente perfis uniformes entendeu o que quer dizer isso perfis uniforme é meio que uma redundância se eu já falei que escoamento é invícido consequentemente perfis uniforme é para ter certeza mas esse 3 talvez seja redundante nesse caso regime permanente ou seja vazão de 0,3 pé cúbico por segundo não varia no tempo escoamento incompressível é água nesse caso fica meio que bem claro que é incompressível nesse caso e olha esse daí é forte despreza-se a força de campo e quer dizer isso eu estou desprezando o peso tanto do do cotovelo quanto da água que está dentro dele muitas vezes não dá para desprezar pensa que esse cotovelo imagina um cotovelo numa instalação industrial que tem algumas dezenas de polegadas de diâmetro entendeu e aí a água preenchendo a água é um fluido pesado digamos dessa forma não daria para desprezar o peso entendeu agora se ele for um cotovelo fininho pequenininho entendeu e alumínio levinho obviamente vai ter pouca massa de água lá dentro peso não entendeu perto da força relacionada à variação da quantidade de movimento esse peso não é nada então eu vou adotar a segunda situação para resolver esse exercício entenderam por isso que eu desprezo o peso continuando vamos resolver o exercício como é que a gente chega nas forças de reação r y e r x bom essas forças né que atuam nesse volume de controle são obviamente a reação das barras que sustentam o cotovelo no lugar tá e também tem uma força de pressão né não sei se vocês perceberam no finalzinho e aqui tem uma pressão que é diferente da pressão atmosférica pressão besária vai dar uma força aqui também agindo nessa superfície aqui ó né por que que não tem força de pressão agindo aqui nessa superfície ó 2 na superfície 1 já acabei de falar que tem por que que não tem força devido a pressão agindo em 2 o p2 é igual a 0 pessoal tô trabalhando com pressões manométricas entendeu então p2 é 0 o que que a gente faz despreza a força de campo hipótese 5 despreza o termo transitório da conservação da quantidade de movimento que é hipótese 2 agir permanente o que que sobra sobra forças de superfície agindo no meu volume de controle vai ser igual ao fluxo de quantidade de movimento através das fronteiras permeáveis desse volume de controle tá é ou seja como o fluido é perfeito e é regime permanente sobra apenas esse termo e eu posso também tirar a velocidade e a densidade da integral que é o que a gente vê aqui e além ao invés de analisar uma integral eu vou avaliar agora a expressão discreta somatório tá vendo eu substituo integral por somatório simulo somatório e aí o que que acontece é eu preciso analisar apenas duas superfícies permeáveis né apenas duas né uma superfície de entrada né um e uma superfície de saída dois são só dois termos então voltando aqui pra pra nosso slide da aula de hoje essa equação que eu tô aplicando e note que esse somatório eu abro apenas em dois termos é parecido com esse daqui opa desculpa aí voltei tudo foi mal é parecido com esse problema aqui que eu tinha uma entrada e uma saída ó esse somatório que se abre em dois termos apenas tá bom feito um errinho aqui pessoal desculpa o errinho aqui ó aqui esse a é vetor também aqui ó tá isso aí é errinho na hora de escrever tá o importante é corrigir agora ó tá tem um vetor aqui esse a é vetor tá e esse pontinho que tá aqui é produto escalar tá entre esses dois vetores tá bom então não tem problema eu tô como eu tô falando pra vocês agora então tá beleza aqui tem um vetor aqui ó em cima desse esse a pessoal como é que a gente passou desse somatório aqui ó pra esse pra esse aqui que tá aqui à direita ó bom como a hipótese 3 é perfil uniforme eu falei que aquele é redundante né eu posso tirar essas velocidades daqui ó dessa integral entendeu quando eu vou avaliar esse esse somatório que sobrou aqui lembre-se vai abrir em dois termos um pra entrada e um pra saída vamos analisar os três últimos aqui ó densidade vezes o produto escalar entre esses dois vetores o que acontece na saída em 2 eu tenho o cosseno do ângulo entre vetor velocidade e vetor área que estão na mesma direção e sentido o ângulo entre eles é zero entendeu o ângulo entre esses dois vetores é zero então dá um valor positivo então em v2 eu tenho uma grandeza positiva quanto a positiva quanto a vazão mástica entendeu positivo esse vetor velocidade eu pergunto ele tá pra fora ou tá pra dentro em 2 ó tá pra fora o vetor velocidade v2 ou seja na mesma direção e sentido do sentido positivo do eixo y então v2 é positivo de acordo com o sistema de coordenadas que eu escolhi certo pensa o contrário pensa que você tivesse invertido o sistema de coordenadas se colocasse y pra baixo você pode fazer você pode fazer você também vai resolver o exercício corretamente nesse caso a vazão mástica continuaria sendo pra fora seria positiva só que agora o vetor velocidade seria negativo entendeu o vetor velocidade de v2 seria negativo percebem fechando esse parênteses agora vamos voltar pro nosso exercício o y tá pra cima entendeu assim que o vetor tá pra cima então retornando aqui o que que acontece esse produto escalar aqui ó vai dar uma grandeza positiva e o vetor velocidade que é esse primeiro que aparece aqui também é positivo então vazão mástica que é rho vezes v vezes a vazão mástica positiva vezes v2 positivo dá esse primeiro termo aqui ó n ponto vezes v2 tá vendo o segundo termo é o seguinte vamos lá vazão mástica agora em 1 agora em 1 aqui ó na entrada a vazão mástica tá pra dentro não tá a velocidade tá pra dentro vetor direcional de área a tá pra fora cosseno de pi cosseno de 180 graus é igual a menos 1 então essa vazão mástica é negativa só que a velocidade v1 aqui entra olha a velocidade v1 tá na mesma direção e sentido do sentido positivo do eixo x que é positivo pra direita entendeu então v1 é positivo então essa velocidade aqui v1 é positiva só que a vazão mástica é negativa por isso que m ponto vetor v1 aqui ó tem esse sinal negativo já me adiantei eu adiantei as coisas porque eu ainda tô com o vetor aqui né eu tô com o vetor então eu teria que analisar ainda a direção desse vetor velocidade mas eu já me adiantei já resolvi tudo tá tô apressadinho tô apressadinho hoje pode falar se você tivesse colocado o o o sentido do x ao contrário mudaria o sinal aí vamos analisar juntos agora o x por exemplo só pra responder a pergunta a pergunta que foi colocada digamos que x seja positivo da direita pra esquerda o contrário entendeu direita pra esquerda a vazão mástica ela sempre analisada o sinal dela do m ponto é sempre analisado fazendo o produto escalar do vetor velocidade com o vetor direcional de área então o que acontece não interessa o sistema de coordenadas se for pra dentro é negativo independentemente do sistema de coordenadas entendeu o vetor velocidade tá tá da esquerda pra direita tá entrando entendeu e o da tá pra fora então sempre vai ser o cosseno de pi nesse caso na entrada sempre vai ser menos um o m ponto só que agora qual o problema eu tenho um sinal ativo aí da vazão mástica daquele produto escalar entre vetor velocidade e vetor direcional de área da só que agora eu fiz a seu pedido uma inversão do sentido do eixo x agora o eixo x é a esquerda note que agora o vetor velocidade v1 ele tá contrário ao sentido positivo do eixo x então agora ele é negativo então vai dar menos com menos menos um vezes menos um igual a mais um entendeu então agora o termo fica positivo entendeu diferentemente do que eu tô fazendo ali na no caderno entendeu entendeu faz depois esse experimento mas mesmo que você inverta o sistema de coordenadas entendeu se você seguir direitinho essa receita que eu tô te passando você não vai errar você não vai errar é só você ficar firme entendeu nesses dois conceitos o conceito da visão mástica que tem a ver só com o produto escalar do vetor e depois você analisa o sinal do primeiro termo de velocidade já que vai ser analisado de acordo com o seu sistema de coordenadas você também não erra entendeu é só você não ficar fiel a essa receita tá então isso explica como é que por que que esse somatório virou esse termo aqui à direita entendeu por que que a gente tem vazão mástica v2 positivo e vazão mástica v1 negativo tá nesse caso aqui é pela análise apenas do produto escalar mas eu já me adiantei que tanto v1 quanto v2 pra esse sistema de coordenadas que eu adotei que é assim pra você elas vão ser positivas v1 quanto v2 continuando somatório de forças externas agindo sobre o meu volume de controle na direção x somatório de forças externas agindo no meu volume de controle na direção x são forças externas e é o lado esquerdo da equação da conservação da massa então note que agora não é mais um vetor aqui ó não é mais uma equação vetorial passa a ser uma equação escalar tá eu não consigo parar impressionante ó agora eu consegui então olha esses dois que aparecem aí são somatórios das forças externas agindo sobre o meu volume de controle na direção x então na direção x somente eu tenho aqui a direção vezes área que eu agindo aqui nessa superfície 1 somente essa entendeu e eu tenho a reação da barra em x tá vendo que é negativa porque está contrária ao sentido positivo do eixo x por isso o sinal negativo aqui ó contra a pressão positiva porque justamente no sentido essa força no sentido do sentido positivo do eixo x tá do lado direito na direção x o que eu tenho agora eu tenho que analisar essa expressão aqui ó só pra direção x ó porque aqui é vetor né eu tenho velocidade agora ficou bem claro velocidade 2 em x tá vendo o subscrito e velocidade 1 em x agora que eu olho os sinais dessas velocidades tendo como referência o meu sistema de coordenadas como eu me adiantei né apressadinho são positivos tá só que é o seguinte tem mais tá vendo essa seta vermelha que está cortando v2x a componente da velocidade na direção x por que que isso aqui é zero porque olha na saída a velocidade está em y eu não tenho componente da velocidade na direção x na saída entendeu e na direção y na direção y o que que acontece não tenho peso né eu não tenho peso porque eu desprezei e força falei sobre isso não teria um peso aqui que seria inclusive uma positiva porque o peso estaria contrário ao eixo y positivo estaria contrário à força peso tá contrário ao vertical tá ao eixo y se o eixo y estivesse direcionado verticalmente eu já estou colocando isso também como hipótese mas eu desprezei eu estou considerando que é um controle pequeno estou desprezando força p então a única força que eu tenho externa agindo sobre meu é a reação vertical que eu chamo de ry essa reação tá do lado direito eu tenho que agora analisar esse termo aqui que é vazão mástica vezes essa diferença vazão mástica vezes v2y menos v1y por que que eu cortei v1y mesma história na entrada lá em v1 v1 olha tá totalmente direcionado horizontal eu não tenho componente velocidade entendeu em 1 na direção x eu só tenho só tenho na direção x eu não tenho na direção y corto essas são acabam sendo então as equações que eu preciso resolver ó essas duas aqui pra resolver todo o problema tá não sei se sou aqui mas o áudio do senhor e a imagem estão falhando bastante será que tem alguma coisa tá assim bem ruim agora no finalzinho ficou mais intenso aí algumas vezes você começava a explicar a fórmula e só voltava aqui no final dela isso é bem ruim porque se for se for a minha internet eu tô minha internet que tá razoável tá não sei se faz questão mas as vezes o vídeo consome um pouco de internet aí se só nesse finalzinho o senhor quiser tirar e preservar o áudio não sei se realmente vai melhorar ou não valeu pela dica eu tô aqui com eu tô aqui com a minha internet boa tá vocês tão vendo aqui o sinal tá se por acaso a minha internet foi boa a minha transmissão pra Google foi boa pelo menos vocês vão poder ver isso depois no YouTube tá porque essa aula obviamente eu subo ela pro YouTube mas não é o objetivo o objetivo é que a live seja interativa que vocês possam participar tá então é vamos ver como é que a gente faz tá eu vou fazer o seguinte eu vou fechar meu vídeo agora só pra fazer o último comentário depois eu volto eu acho que é importante que apareça esse esse caderno aqui sendo resolvido mas valeu pela pela dica tá tá como eu tava dizendo pessoal essa parte é importante eu vou fechar aqui o vídeo pra gente tentar melhorar a transmissão pra vocês tá eu tava dizendo né é que é voltando aqui pro caderno eu tava dizendo que como é eu tô analisando na direção e na direção Y componentes escalares da equação da conservação da quantidade de movimento é hora de dar né nome aos bois é hora da gente dar os sinais né pra os termos de velocidade pra isso a gente tem que considerar o sistema de coordenadas adotado tá então o que que acontece é como a gente viu na direção X né eu tenho duas forças né de superfície agindo no meu volume de controle externas né que é a força de pressão e a força de reação da barra e do lado direito no termo de fluxo de quantidade de movimento né eu só tenho componente da velocidade né em X na entrada aí é denotada pelo número 1 entendeu na entrada 1 por quê porque em 2 né notem que o meu vetor velocidade tá completamente direcionado na direção Y tá já na direção Y né nessa componente escalar na direção Y da equação da conservação da quantidade de movimento como eu desprezei o peso né eu tô considerando que eu tenho talvez um um cotovelo pequeno né levinho e com pouca massa de água dentro dele eu tô desprezando então a o peso entendeu a única força que eu tenho externa agindo sobre o meu volume de controle acaba sendo a força de reação entendeu RY já no lado direito no tema de fluxo de quantidade de movimento notem né notem que eu não tenho a componente da velocidade lá na entrada é zero entendeu porque a minha velocidade V1 ela tá totalmente direcionada em X entendeu ela tá sendo analisada apenas na equação anterior na direção X na direção Y resta apenas a componente da velocidade na direção Y na saída denotada pelo número 2 ou seja essas são as equações governantes P1 área 1 menos RX ou seja a força de pressão menos força de reação da barra em X que é igual a vazão máxima que passa pela tubulação vezes o negativo da força o negativo da velocidade que eu tenho na entrada na direção X entendeu e a outra equação governante é reação na direção Y que vai ser igual a mesma vazão máxima só que agora multiplicando né a componente positiva da velocidade na saída na direção Y entendeu são duas equações que eu tenho aí né quantas incógnitas eu tenho são duas equações e quantas incógnitas vamos lá primeira coisa eu preciso saber as velocidades preciso saber a velocidade lá na entrada 1 né na direção X preciso saber qual a velocidade lá na saída em 2 na direção Y preciso conhecer as velocidades eu preciso como é que eu chego nelas hum o que mais que eu tenho aí de incógnita a vazão máxima obviamente eu preciso pra vazão máxima da densidade da água eu tenho eu preciso da velocidade em qualquer uma das duas sessões 1 ou 2 tanto faz e preciso da área de sessão transversal obviamente nesse caso na sessão correspondente tá a velocidade pra isso eu tenho um diâmetro então beleza então se eu conheço velocidade conheço a vazão máxima também mais alguma incógnita por acaso o enunciado deu P1 não deu não tá a pressão P1 não é dada tá só é dada a pressão P2 que é zero que é atmosférica tá e aí hein gente como é que a gente faz oi pode falar vamos usar outras equações de conservação vamos usar outras equações de conservação tem uma dica que é dada aqui no enunciado que é muito boa despreze efeitos viscosos aqui ó despreze efeitos viscosos tá vendo em outras palavras o escoamento é invícido tá o escoamento é invícido se o escoamento é invícido eu posso utilizar uma equação particular especial que é proveniente e é derivada a partir da equação da conservação da energia que equação seria essa se o escoamento é invícido que relaciona a pressão com velocidade com altura essa equação pessoal é a equação de Bernoulli tá que é uma forma particular da equação da conservação da energia agora eu posso falar dessa forma com vocês já que vocês já viram né já assistiram a aula sobre conservação da energia tá bom pra que que a gente vai usar a equação de Bernoulli justamente a gente pega uma linha de corrente começa em 1 termina em 2 entendeu pra que justamente pra gente conseguir obter a pressão montante a pressão 1 entendeu p1 certo ficou claro isso ah mas eu não tenho essa altura aqui ó entre 1 e 2 eu não falei pra vocês que a gente tá modelando um cotovelo pequenininho que é a única forma da gente poder desprezar a força de campo o peso entendeu então essa diferença de altura não faz muita diferença então a gente vai desprezar mais uma análise de ordem de grandeza que eu tô fazendo hein ou seja eu tô desprezando essa diferença de altura aqui ó tá porque eu tô considerando que eu tenho um cotovelo pequeno tá continuando ah eu me diantei né porque eu tenho que calcular as velocidades que também são incógnitas né mas isso aí é meio que batata né vocês já saberiam fazer né o que eu tô fazendo eu tô aqui aplicando a equação na continuidade que diz pra gente que vazão é velocidade vezes área eu tenho é é a velocidade é a vazão né a vazão é dada 0,3 p³ por segundo e tenho a área que bom foi me dado o diâmetro né 3 polegadas em 1 e 1 polegada em meio em 2 então com isso eu consigo obter a velocidade né dividindo a vazão pela área de sessão transversal notem que aqui no parênteses né eu peguei o diâmetro em polegadas e passei pra pés tá por isso que eu dividi por 12 aqui tá bom que são dados é dado 3 polegadas né só que é a conversão de polegada pra pé tá bom é a gente tem que dividir por 12 tá certo gente 1 pé são 12 polegadas tá pra vocês saberem obviamente isso aí qualquer calculadora faz isso hoje em dia e aí você tem aqui a velocidade V1 que é igual a 6,11 pés por segundo tá bom velocidade V2 é obtida da mesma forma é a mesma vazão porque é é regime permanente só que a área é diferente né a área é menor então vai dar uma velocidade maior obviamente dá 24 pés por segundo de velocidade então o que a gente fez foi o que você falou viu a gente né lança a mão de outras equações equações de conservação a gente tá usando agora pra achar as velocidades a conservação da massa também conhecida como equação da continuidade tá pra calcular RxRy faltou uma uma incógnita que foi justamente a pressão em 1 tá já dei a dica a gente vai usar a equação de Bernoulli né já que o escoamento é invícido escoamento em regime permanente invícido e incompressível a gente aplica a equação de Bernoulli desprezando a carga de altura já que o cotovelo é pequeno né por hipótese P2 é igual a zero porque o jato tá saindo pra atmosfera ou seja lá na saída a pressão atmosférica é zero então eu fico que com uma expressão muito simples que me diz que P1 vai ser igual a densidade sobre 2 vezes a diferença entre os quadrados das velocidades tá velocidades essas que eu acabei de calcular acabei de obter entendeu é utilizando a conservação da massa tá substituindo os valores a densidade da água aí em unidades imperiais 1,94 slug por pé cúbico eu chego que P1 é igual a 400 desculpa 541 PSF tá vocês estão mais acostumados com PSI né PSF pessoal é pound per square foot tá é libra por pé quadrado tá bom também é uma unidade que se usa na praga é óbvio que a gente está mais acostumado com PSI mas o PSF também existe eu acho que o Pedro inclusive colocou aí pra vocês ó a operação com as unidades entendeu pra você obter o pé SF a unidade PSF tá libra força por pé quadrado substituindo os valores na quantidade de movimento agora a gente encontrou tudo né todos os valores lá na direção X a gente substitui aí a pressão vezes a área a força de pressão a força de reação é nossa incógnita temos aí a vazão mástica que é a vazão volumétrica dado anunciado vezes ro né aqui é 1,94 tá aqui ó tem um errinho também que é 1,94 tá bom não é 1,54 não aqui deve ter sido errinho de digitação na hora de escrever tá bom e aqui deixa eu ver aqui aqui a vazão né que é dado anunciado 0,3 deve ser pé cúbico por segundo e aqui 1,94 slug por pé cúbico né e aqui a velocidade na entrada o negativo dela né 6,11 pés por segundo aí a gente chega a força de reação que é igual a 30,1 libra força tá bom isso na direção X falta calcular na direção Y tá aí a equação que a gente reduziu lá no começo então tá aí 1,94 agora tá certo 1,94 de densidade vezes a vazão volumétrica que é a vazão máscica vezes a velocidade na direção Y em 2 que é 24,4 pés por segundo né também já calculamos usando a conservação na massa isso te dá uma reação em Y de 14,2 libra força certo pessoal vou voltar aqui voltando a usar minha câmera o vídeo já acabou esse é o exercício que eu queria passar hoje tá espero que vocês tenham aproveitado tá isso mesmo Matheus essa cor aí que era Bernoulli né um tempão atrás eu vou fazer assim viu eu gostei da ideia de vocês e a partir de hoje quando eu for mostrar o caderno eu vou eu vou eu vou fechar a câmera pra diminuir um pouco a quantidade de dados que eu mando pra vocês pra reduzir a chance de vocês terem problemas de conexão tá valeu pela dica aí não conhecia essa dica não e é óbvia né falta de experiência no uso dessas ferramentas viu pessoal tem mais alguma dúvida ou a gente pode encerrar a aula por aqui ora que bom se não tem dúvida considero que vocês estão bem e gostaram então da explicação então eu vou parar por aqui tá bom então na próxima aula na semana que vem na terça-feira a gente faz mais exercícios tá a gente tem uma série de exercícios pra fazer aqui e acho que vão ser boa bem aproveitados por vocês tá pra todas aquelas situações que eu mostrei no começo da aula situação do foguete situação da turbina situação da pada da roda d'água né a gente vai trabalhar tudo isso daí tá bom então é bom final de semana pra vocês aproveitem aí o feriadão tá estudando pega minha matéria pra estudar que a prova tá chegando viu eu vou terminar por aqui a gravação tá tudo de bom pra vocês